É no peito que o bebê recém-chegado ao mundo se aconchega. É o mais perto que ele fica do coração da mãe, ali caladinho, ouvindo os batidos. Essa troca de olhar também permite que eles se conheçam melhor. A amamentação vai muito além de matar a fome. Às vezes quando ele está mais nervoso um pouquinho, que eu coloco ele no peito, ele acalma na hora. E à noite, quando a casa está toda em silêncio, que eu vou amamentar ele, é um momento único. Eu sinto ele sugando, a nossa respiração juntas, e esse é um momento meu e dele. A Thaís também amamentou a Eduarda, que nasceu de seis meses. A menina, hoje com 14 anos, ficou 49 dias na UTI e sobreviveu muito por conta do leite materno, que recebia por sonda nos primeiros dias. O Enzo também nasceu prematuro e toda essa fofura hoje é exclusivamente graças ao leite da mãe. Eu vejo que ele nasceu muito pequenininho e agora hoje um menino forte, um menino... Teve uma consulta que nós fomos ao pediatra, ele engordou 1,2 kg, então assim, só com leite materno. Agosto chega trazendo um recado importante. Num país em que quase 15 milhões de pessoas vivem na pobreza extrema, amamentar salva vidas. E só 41% das crianças no Brasil mamam até os seis meses de idade. A média é de apenas 54 dias de aleitamento. O Ministério da Saúde recomenda que seja até os dois anos. Querer amamentar, todas querem, mas nem todas conseguem. A campanha pode despertar alguma culpa ou frustração naquelas que não conseguiram. Mas não é uma imposição, é sim um estímulo para que pelo menos todas elas insistam bastante, não é? Isso mesmo. Além de consultoras como a Karina, existem fonoaudiólogas, enfermeiras e o banco de leite que podem ajudar a mãe no começo. Essa estrutura é fundamental, especialmente para quando começarem a surgir os palpites. As gestantes busquem informação, busquem o aconselhamento de profissionais da área para que a hora que chegar esse momento elas tenham força para resistir aos palpites errados. E saibam dizer não à fórmula. E saibam dizer não à fórmula, exatamente. Não existe leite fraco, não existe leite que não sustenta. Lembre-se, é mais que alimento.